Fala Player, beleza? Willzer aqui, para quem curte jogo de zumbi pós-apocalíptico, esse mês a PS Plus foi feita para você. Agora se você não curte esse tipo de jogo, hum, tá ruim, quer dizer, tá bom, tá ruim, mas tá bom, entendeu? Mais uma vez temos bons jogos para donos de Playstation 4 e Playstation 5 assinantes da PS Plus. Lógico, se você for assinante da PS Plus, se você não for assinante da PS Plus, cara aí, como vem acontecendo desde novembro do ano passado, temos dois jogos para donos de Playstation 4 e três jogos para Playstation 5, na realidade não, um jogo para Playstation 5, mas você consegue baixar os outros dois jogos de Playstation 4, entendeu? Então vamos lá, primeiro vamos falar de quando os jogos estarão disponíveis, os jogos estarão disponíveis a partir do dia 6 do 4, mais conhecido como a próxima terça-feira, beleza? Eles estarão disponíveis até o dia 3 de maio, então fique atento aos prazos, não dá uma de brasileirinho aí, que deixa tudo para a última hora, senão você vai ficar lambendo o dedo depois, beleza? Lembrando que uma vez baixados, os jogos serão seus para sempre, você poderá jogá-los quando quiser, desde que... Lembra da assinatura da PS Plus? Desde que ela esteja sempre ativada e paga em dia, tá bom? Se ainda não possui a PS Plus, você consegue ativar pelo próprio console ou acessando o site da Playstation, www.playstation.com Agora, player, vamos falar dos jogos, né? Que é o que importa aqui. Para a Playstation 5, temos o AdWords Soulstorm. Este é um jogo que está sendo lançado agora, estilo plataforma de ação e aventura com ambientes 2.9D. O que será que é 2.9D? Enfim, só sei que darão aos jogadores mais liberdade para explorar e tirar proveito do poder gráfico do Playstation 5. No jogo, você poderia reunir aliados mudocons com o objetivo de salvá-los, mas também tem outros papéis mais importantes durante sua jornada. Sem eles, com certeza, você vai ter muita dificuldade em resolver vários quebra-cabeças, passar por alguns obstáculos e até enfrentar muitos inimigos. O DualSense terá um papel importantíssimo. Nele, você terá o recurso ao feedback tátil para vibrar junto com as palpitações do coração de Abby, enquanto ele tenta salvar seus seguidores. Ou quando estiver em perigo também. Os gatilhos adaptativos usam maior resistência para adicionar mais realismo à jogatina. Beleza? Zombie Army 4 Dead War para Playstation 4. O jogo foi lançado em fevereiro de 2020 e foi desenvolvido pelos mesmos criadores de Sniper Elite 4, inclusive trazendo alguns elementos deste jogo. Lembra daquela satisfação de realizar um disparo com seu sniper a 57 quilômetros de distância do alvo e a bala em câmera lenta, atravessando os ossos e acertando órgãos específicos do corpo inimigo? Porra? Agora você vai fazer isso com um zumbi. No jogo, você poderá jogar sozinho ou com até outros três jogadores online. O principal objetivo é destruir um exército de zumbis da Segunda Guerra Mundial. Você deve saber de quem eu estou falando, né? Isso eu não vou falar aqui porque senão o YouTube vai dar uma cortada aqui. Só que os zumbis, além de também ser tubarões, também usam algumas armas e até torretas. Então, cara, fique esperto porque o negócio é louco. E por último, não menos importante, pra mim, o principal jogo da lista é o Days Gone, como muitas pessoas gostam de falar, Days Gone, para a Playstation 4. O jogo foi lançado exclusivamente para a Playstation 4 em 26 de abril de 2019. Parece que foi muito tempo, mas não. Days Gone é um jogo de terceira pessoa em mundo aberto pós-apocalíptico com zumbis. Mas muitos, muitos zumbis. No jogo, você controla Deacon St. John, um viajante em cima de sua moto, caçador de recompensas que busca pela sobrevivência em reencontrar a sua amada parceira. O jogo se passa dois anos depois de que uma pandemia global ocorreu e que matou quase toda a humanidade. Então, milhares de pessoas foram transformadas em freakers, zumbis, que não pensam, mas evoluem rapidamente e têm um principal objetivo de matar você. Claro, você. O jogo chamou bastante atenção pelas hordas de zumbis a qual você tem que lidar em vários momentos do jogo. Como o jogo é ambientado em um mundo aberto, você pode completar seus objetivos de formas diferentes. Tipo, furtivamente, olha lá, a história de Snake. Ou, como o Rambo, né, só tiro, porrada e bomba. Lembrando que é um jogo de sobrevivência, então use seus recursos com moderação. Beleza? Então, player, o que você achou dos jogos? Comente aqui o que você achou. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho que ajuda bastante eu trazer mais vídeos como esse. Beleza? Muito obrigado por assistir. Eu sou o Will, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu e fui! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto